Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal, estamos aqui hoje com o DS4 e vamos pegar um pouco de extrato para dar uma esquentada no motor dele, é isso aí galera, para quem não sabe, o DS4 usa um motor 1.6 turbo, são 165 cavalos e 24 quilos e meio de torque, isso na gasolina premium, e hoje ele está abastecido com a Shelby Waste que é uma gasolina de alta octanagem, e é isso aí, vou abrir uma faixa adicional aqui agora, passou um Corolla, uma Hilux e uma L200 vazando ali no trecho urbano, aí não consegui acompanhar, vamos ver se a gente consegue pegá-las aí, eu vou abrir, Vamos lá. 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 160. 170. 180. Tirei o pé. Pisei de novo. 190. Retão. Tá vindo um carro. Tirei o pé. Era a chance de eu fazer 200. Não teve como. Pessão. A dasi o pé de 60. Vou lá. A dasi o pé de 60. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Excessivo. Mas é isso aí. O S4 deu pra dar uma esquentada no motor dele. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o like. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho